Quais são os seus planos para o futuro? Os meus planos para o futuro? Quero fazer crescer as marcas de roupa, a linha Chic, Blackman Chic. Vou começar o projeto da biodose. O projeto da biodose tem a ver com produtos alimentares, superalimentos, cápsulas, Teoturis, que tem a ver com propriedades de investimento, desenvolver também. E por fim, o projeto do Gage CRC, que tem a ver com comunicação social, com tecnologias de informação e com redes colaborativas. E como surge o nome, Gage CRC? O Gage CRC quer dizer gabinete de apoio à gestão de informação e conhecimento em redes colaborativas. Portanto, a ideia é dar suporte. Era o projeto inicial do Gage CRC, depois foi desenvolvente, mas esse projeto de apoio à gestão de informação e conhecimento, que é muito importante para todas as organizações conseguirem gerir a informação e o conhecimento e cada vez mais as instituições não trabalham de forma independente. Então, é preciso trabalhar em redes colaborativas e em redes cooperativas. Portanto, trabalhar de forma inter-organizacional e inter-organizacional, portanto, gerir informação e conhecimento e outras atividades bastante importantes no trabalho colaborativo. Bom, a minha formação base é nas áreas de economia e contabilidade, administração de empresas. Qual a diferença entre a engenharia normal e a engenharia informática? Qual a diferença entre a engenharia normal e a engenharia informática? Há vários tipos de engenharias. Há a engenharia civil, a engenharia mecânica e outros tipos de engenharia, e uma delas é a engenharia informática e a engenharia multimédia. São formas bastante práticas, execuíveis para construir alguma coisa, arranjar uma forma de funcionar, sem estudar completamente tudo o que está por trás. Tem uma vertente de saber fazer muito grande, mas o mais importante, por exemplo, a construir uma ponte, não é saber porquê que a ponte se sustenta. É sustentar a ponte, arranjar formas de ela nunca cair. da mesma forma que a engenharia informática, que mesmo dentro da engenharia informática tem muitas engenharias, engenharia multimédia, engenharia de software, e por aí a fora. Tem o mesmo objetivo, que é construir, portanto os equipamentos ou o software, os dispositivos, os equipamentos, as tecnologias, as ferramentas, para que funcionem e que minimizem as falhas. mas com uma vertente menor de filosofar sobre as coisas. É muito importante conhecer as coisas, mas o foco é colocá-las em prática. É um sonho? Bem, o meu sonho é ser feliz, grande parte do meu sonho já está conseguido, mas o meu sonho quando tinha 20 anos era construir uma família, ter um herdeiro, ter uma casa minha, ter um carro meu, a ter uma conta bancária que me permita sustentar os próximos alguns anos, pelo menos, ter um negócio de sucesso, ou mais do que um. Agora o que falta é desenvolver aquilo que já tenho, para patamares superiores, não quer dizer que queira ser milionário, ou algo assim, mas quer estar bem de vida para poder atingir os meus sonhos. Um sonho que falta cumprir é ter a liberdade, as liberdades completas, e poder viajar pelo mundo à vontade, que é uma coisa que ainda não posso, ainda não estou à vontade para isso, e às vezes não é pela questão financeira, às vezes há várias situações que não permitem, por exemplo, se tiver que fazer um trabalho, não posso viajar naquela altura. E o medo? Bem, o meu maior medo é a morte, é a doença, que existe alguma catástrofe natural, que aconteça alguma coisa aos meus, por isso tento me percaver ao máximo e no que for possível minimizar esse tipo de medos. E uma conquista? Uma conquista de quê? Uma conquista de quê? Que eu já fiz, ou o que eu quero fazer? Uma conquista que você já conseguiu. Já consegui, já consegui muitas coisas, já foram algumas que é difícil de enumerar, mas já desenvolvi muitas capacidades técnicas, já fiz muitos estudos, já escrevi e criei algumas obras, já construí empresas que tiveram algum sucesso, já consegui constituir família. E a sua maior motivação? O que te dá força? O que te dá motivação, motivo para você continuar apostando, correndo atrás dos seus sonhos, dos seus projetos? Portanto, aí entramos na nossa missão, nos nossos objetivos, portanto, eu tento solucionar problemas ou criar experiências às outras pessoas. Tento também ajudar os outros de uma forma construtiva e de orientação. Como tal, os meus projetos que passam por algumas áreas, fazem-me acordar e trabalhar para atingir esses objetivos. Depois, também me faz viver e lutar para construir uma vida, também me faz lutar por esses objetivos, conseguir fornecer o melhor estilo de vida possível aos meus e conseguir dotá-los de mais oportunidades para eles próprios conseguirem mais facilmente conseguir os seus sonhos. E qual a sua profissão atualmente? A minha profissão é ser um empreendedor e estou a caminhar para eventualmente ser um empresário. Dentro desse empreendedorismo poderei estar a administrar ou a gerir alguns negócios em que tenha que desempenhar algumas outras funções que se podem confundir com profissões, mas aquilo que faço mesmo é ser empreendedor. Já escreveu algum tipo de livro? Já lançou algum tipo de livro? Eu já escrevi alguns livros que precisam de ser revistos para publicar. O meu primeiro livro que não o editei teve a ver com a linguagem de programação Java. Estou a escrever um livro neste momento e vou rever os outros que já estão escritos. Criei mais de uma dezena de cursos online numa época em que os cursos online não eram tão massivos a nível de público utilizando a plataforma Moodle. quando tu rever alguns desses cursos e criar alguns cursos novos agora em vídeo menos texto e mais vídeo e já produzi muitas ferramentas de software já criei diversas obras de multimédia enquanto tu a produzir agora mais alguns também já criei alguns jogos alguns musicais que irão ser lançados pelo gás ICRC média alguns deles já têm mais de 20 anos algumas dessas obras mas continuam bastante atuais e quantos anos por quanto tempo você foi um formador ou professor então eu comecei a ser formador em 2001 e e fiquei muito ativo até 2019 nesses anos todos portanto pode-se dizer 18 anos não quer dizer que eu atualmente não seja formador só que decidi dedicar-me mais ao empreendedorismo e criar o meu próprio projeto de formação profissional treinamentos capacitação que é o CEFP HGCRC Centro de Ensino de Formação Profissional do HGCRC os cursos serão revistos vou criar os cursos em vídeo que é uma coisa que não estava feita portanto é um projeto que mais tarde ou mais cedo vai acabar por sair portanto eu considero que continuo no ativo é não ter é estar a fazer um trabalho ainda de campo de preparação e nestes oito anos qual foi a situação mais engraçada que já aconteceu com algum tipo de aluno na sala ou dentro da sala o que que aconteceu de mais engraçado eu sempre fui principalmente formador professor de informática nessas áreas portanto a maior parte das coisas aconteceram dentro de uma sala com computadores não quer dizer que tenha sido sempre mas a maior parte das horas existem muitas histórias engraçadas que foram acontecendo agora não me estou a lembrar assim nenhuma especial mas há pouco tempo eu pensei não sei se é mais bonito é mais engraçado mas lembro-me de um formando de levantar-se e ter ido desligar o quadro ou a chave de eletricidade e eu perguntei porque as pessoas estavam fazendo os seus trabalhos e perderam os seus trabalhos e perguntei porque é que fez aquilo e respondeu que era para ligar a internet que estava sem internet na altura não foi muito engraçado mas mas agora a esta distância acaba por ser mas estar engraçado e desses formandos todos já teve algum que passou a ser amigo ou amiga teve alguns que foram amigos sim tenho tenho algumas tenho algumas dezenas de formandos ou alunos que tornaram-se amigos mais de 10 e se fosse você voltar essa vida de formador de novo sala de aula computadores ano-aula você voltaria? eu conto voltar a ser formador e dar umas sessões num projeto meu online algumas palestras presenciais eventualmente mas em projetos meus não conto não posso de vez em quando desempenhar por outras entidades se for do meu interesse mas não da forma como fazia antes que era a formadora tempo inteiro para outras entidades tchau tchau